Cremozinho aparece dopado em hospital e preocupa os fãs. Opa galera, canal do Reds na área com mais um vídeo EXCLUSIVE, mano, esse vídeo tá insano, porque parou as redes sociais hoje, né mano, o Cremozinho postou alguns stories numa cama de hospital, e mano, você é louco, a galera foi a loucura, todo mundo com muito medo, né mano, perguntando o que tava acontecendo, ninguém sabia o que realmente aí o Cremozinho tinha, e nós levantamos toda a situação, né, vou deixar todos os detalhes pra vocês, já vem deixando o like nesse vídeo pra fortalecer a gente, e não esquece de se inscrever no canal, beleza? Bom galera, não é segredo pra ninguém que o Cremozinho hoje é um dos humoristas que mais crescem no Brasil, ele acabou de alcançar a marca de 4 milhões de seguidores das redes sociais, né mano, e tudo que moleque posta é 400 mil curtidas, é 500 mil curtidas, mano, tá hypado demais, né mano, e preocupou muito, mano, preocupou muito o pessoal aí quando ele apareceu numa cama de hospital, né mano, totalmente dopado, vou colocar pra vocês entenderem aí, né, ele postou vários stories, até fez brincadeiras lá, mano, o cara dopadaço fazendo brincadeira, esse moleque é uma resenha, né, vou colocar pra vocês aí, ó, mas antes, pessoal, vocês não podem esquecer que o canal do Regis tá sempre fechadão com a Barato Suplementos, se você quiser encontrar os melhores suplementos do Brasil, não tem outro lugar, é lá, o link tá na descrição, estamos fechados também aí com a Cronos Farma, e mano, o Bombardeio Insano agora virou Tiro T Insano, o canal do Regis tá lado a lado aí com a G16, Universidade do Tiro, e o link deles também está na descrição. Não foi nada não, não foi nada não, é que a cama lá de carro quebrou, porque o jeito é que eu tava doendo pra redorvir na cama do hospital, né. Fui fazer aqui uma endoscopia pra recuperar meu estômago, que ultimamente eu tenho muitas crises de gazia, de refluxo, aí pra poder o cara se, né, pra cuidar da saúde, né, o cara iniciando a carreira agora, a doença. Fica daquele jeito, mano, aquela anestesia é pior do que o chá da Ayala, derruba o cabo mesmo, derrubou ali, o menino foi ter pesado assim, mas patro pra poder me levantar, mas fora isso tá tudo certo minha tropinha, aquele mozinho tá sem salvo, vivo. Música A família acabou de fazer a vasectomia Fasectomia Deveu pra cabecinha, meu amigo O meu nome é Vasectomia É, não? Descopia Desculpa atrapalhar seu vídeo aí, mano Mas é meio segundo Vai aparecer na tela o último vídeo que eu postei no canal Se você não assistiu ainda Já abre uma nova aba aí pra você assistir Depois que o vídeo tá insano, beleza? Foi depois que eu comecei a comer comida de rico Quando eu comecei a comer com as comidas de rico Filé, pamegião, lasanha Aí começou a aparecer essas coisas Quando eu comia feijão com coisa Quando eu comia essas coisas Feijão com ovo e toicinha Feijão com ovo e toicinha Não tinha nadinha, mano Aí fui pra peste do México agora de Cancun Comer cheio de pimenta Cachaça todo dia Pimenta Meu amigo, não tem estômago que aguenta não, meu amigo Pra que agarrar fogo, pelo amor de Deus Se eu só passo no cigarro, o bicho acendeu com as... Como tá dopado a endoscopia? Só o pindambuí, mano Goiaba, goiaba aí Tá goiaba, goiaba aí lá Né, João? O que é? Goiaba, goiaba Bom, galera A gente foi levantar o que tava acontecendo, né? O cremosinho teve que fazer uma endoscopia, né? Eu vou colocar pra vocês como que funciona esse tipo de exame, né, mano E pra que que serve, né? Pra que serve? A endoscopia, pra vocês terem uma ideia, mano Ela é feita pra você poder identificar até se tiver algum tipo de câncer intestinal e tal Vou colocar pra vocês aí, ó Bom, galera Vamos lá Vou deixar minha opinião aí sobre o vídeo, né, mano Vocês viram que é alguma coisa intestinal, né, mano Não sei se vocês perceberam já alguma vez Mas o cremosinho ele costuma falar meio que engolindo, sabe? Como se ele parasse assim um pouco pra engolir alguma coisa Engolir cuspe assim toda hora Isso aí costuma ser um pouco de azia mesmo, né, mano Quando alguém sente alguma coisa intestinal Espero que o cremosinho melhore, né, mano A gente não sabe exatamente o que que é, né Porque a endoscopia pode encontrar várias doenças, várias coisas, né Torço pra que ele melhore Comenta aí abaixo o que vocês acham que pode ser Tô de olho nos comentários Como sempre, canal do Regis Único canal do Brasil que responde 100% dos comentários Não esquece de deixar o like pra fortalecer a gente E se inscrever no canal Na tela vai aparecer o último vídeo que eu postei no canal aí Que foi sobre o Gabriel Monteiro Gabriel Monteiro que prendeu um coronel Em menos de 7 dias ele prendeu um coronel Mano, desmascarou vários médicos E tomou um processo de 500 mil reais Mano, vou mostrar pra vocês O vídeo tá passando na tela Já emenda e já assiste ele que tá insano Demorou? Tchau! 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 Tchau!